Então galera, Conto Mando aqui resolvendo a prova do Enem de 2013. Estamos com a prova azul de matemática, questão bem legal, questão 165, que envolve análise combinatória. Já peço que você se inscreva aí no canal, se você ainda não for inscrito, tá bom? Deixa aquela curtida no vídeo. E se você quiser receber notificação de novos vídeos quando eu postar, você ativa aí o sininho que fica no canto inferior direito. Vamos lá para a questão, olha. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de três cores, vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias construídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango não quadrado com pedras nos seus vértices, de modo que dois vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. Ou seja, se eu botar aqui vermelho, na B eu já não posso mais colocar vermelho e nem na D. Eu tenho sempre que ter vértices consecutivos com cores distintas. A figura ilustre é uma joia produzida por esse artesão cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter. Então vamos lá tentar atacar isso daqui por princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem. Pessoal, ele ainda não colocou nenhuma joia, nenhuma pedra. Ele tem três possibilidades para colocar a primeira. Pode colocar azul, vermelho ou verde e digamos que ele tenha colocado aqui vermelho nesse primeiro vértice. Tá certo? Quando ele for escolher o segundo vértice, a única pedra que ele não pode colocar é vermelha. Então ele tem duas possibilidades e digamos que ele tenha colocado a pedra verde. Tá certo? Quando ele for colocar aqui a terceira pedra no vértice C, então ele só não pode colocar verde porque é consecutivo com B. Então ele tem também duas possibilidades e digamos que ele tenha colocado, sei lá, vermelho. Certo? Então quando ele fez isso, no vértice D, a única pedra que ele não pode colocar é a pedra vermelha. Porque ele já colocou em A e colocou em B, né? Ou seja, tanto o A quanto o B é consecutivo com o D. Mas aqui ele tem duas possibilidades. Tá bom? É aqui, gente, que aparece um problema. Olha, digamos que aqui ele não tivesse colocado o vértice vermelho. E ele tivesse escolhido, por exemplo, o azul. Porque uma das possibilidades dele era azul, né? Então digamos que ele tivesse colocado azul. Então se ele tivesse colocado azul, a gente não teria aqui duas possibilidades. Porque nesse caso nem poderia ser vermelho, nem poderia ser azul. E teria que ser obrigatoriamente verde. Então nesse caso a gente só teria uma possibilidade. Ou seja, a escolha do vértice D, ela depende se A vai ser igual a C ou se A vai ser diferente de C. Porque se A for igual a C, a gente vai ter duas possibilidades. Porque se A for igual a C, só vai anular esta cor aqui. Mas ela vai ser a mesma que a A. Portanto só vai ficar de fora uma cor. Agora, se o A for diferente de B, então aqui vai ser anulada a cor de A. E vai ser anulada também a cor de B. Portanto só vai sobrar uma possibilidade. Tá certo? Sempre que aparecer a palavrinha depende, ó, a palavrinha depende, ela vai estar te obrigando a dividir o problema em casos. Quais são os casos? O caso em que A é igual a C e o caso em que A é diferente de C. É exatamente o caso em que você tem problema. Olha, a gente tá aqui, ó. Primeiro caso eu vou colocar A sendo igual a C. O vértice A igual ao vértice C. Tá bom? E no segundo caso eu vou colocar o vértice A sendo diferente do vértice C. Porque quando a gente faz isso, a gente não vai ter problema. Beleza? Então vamos lá, gente. Escolhi aqui, essa primeira, esse primeiro aqui, certo? Eu vou escolher o vértice A. Eu vou escolher a pedra do vértice A. Pode ser a cor vermelha, azul ou verde. Eu posso escolher de três maneiras. E digamos que eu tenha escolhido vermelho, por exemplo. Perceba que quando eu escolho o vértice A, automaticamente o vértice C está escolhido. Porque ele deve ser igual ao vértice A. Então aqui só vai ter uma possibilidade, uma vez que eu já escolhi o vértice A. Se eu escolher vermelho, só sobra uma cor vermelha. Se eu escolher azul, só sobra uma cor azul. Se eu escolher verde, só sobra uma cor, a cor verde. Tá certo? Aí vamos agora para o vértice B. O vértice B só não pode ser vermelho, porque ele está consecutivo com A e também está consecutivo aqui com C. Mas pode ser azul ou verde, portanto tem duas possibilidades. E digamos que eu coloque verde. Certo? Aí agora eu venho para o vértice D. Qual é a única cor que não pode? A única cor que não pode é a cor vermelha, porque está consecutivo com A e com C. Portanto, aqui tem duas possibilidades. Usando o princípio multiplicativo, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2, que dá 12. Portanto, no caso em que o vértice A é igual ao vértice C, a gente tem 12 possibilidades. Tá certo? Vamos agora para o segundo caso. O caso em que o vértice A é diferente do vértice C. Então, como eu ainda não coloquei nenhuma peça, eu tenho três possibilidades. Pode ser a pedra azul, pode ser a vermelha ou pode ser a verde. E digamos que eu tenha escolhido a pedra verde. Quando eu for para o vértice B, não pode ser verde. Portanto, tem duas possibilidades. E digamos que eu tenha colocado vermelho. Certo? Aí quando você vem para o vértice C, percebe que nem pode ser o vértice verde, porque eu estou garantindo que o A é diferente de C. Então, se eu colocar aqui verde, vai ser igual ao A. E eu estou garantindo que ele é diferente. Então, só sobrou a pedra azul para este vértice aqui. Portanto, eu só posso escolher de uma maneira. Azul. Certo? Quando eu for para o vértice D, nem pode ser azul porque é consecutivo com C. E nem pode ser verde porque é consecutivo com A. Então, aqui só tem uma possibilidade. Fazendo o princípio multiplicativo, 3 vezes 2, vezes 1, vezes 1, que dá 6. Gente, sempre que você dividir em caso, o que é que você faz? Você soma as possibilidades de cada caso. 12 mais 6, que dá 18. Certo? Então, 18 possibilidades. É agora que vem a sacada que eu creio que ninguém teria nessa questão. Veja só. O que é que essa questão está sugerindo? Digamos que a gente tenha aqui... Deixa eu pintar aqui. Essas duas peças aqui, elas são absolutamente iguais. Certo? Porque se você der um giro de 180 graus nesta peça, se você der um giro de 180 graus, percebe que o vermelho vai subir e o verde vai descer. E essas peças, elas ficam exatamente iguais. Tá certo? Então, o caso em que vértices opostos têm cores diferentes, essas peças são iguais. Então, a gente tem que retirar essas possibilidades. Certo? Eu vou dar outro giro aqui de 180 graus. Veja que é a mesma peça. Tanto na horizontal quanto na vertical. Se o vértice D for diferente do vértice B, e eu der um giro de 180 graus, vai ter aqui azul e verde. E aqui está verde e azul. Verde e azul. Então, eles vão ser iguais. Então, eu tenho que retirar estes casos. Eu tenho que subtrair. Digamos que o meio aqui fosse vermelho, vermelho, vermelho e vermelho. Ou então, aqui pode ser verde, 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 e aqui pode ser azul. Certo? E agora eu vou inverter estes outros. Digamos que eu coloque aqui verde, e aqui embaixo eu coloco verde. Aí aqui eu coloco azul, e aqui em cima eu coloco azul. Quando eu girar isso daqui na vertical, essas duas peças vão ser iguais. Certo? Quando eu girar na vertical, essas duas peças vão ser iguais. Então, eu preciso excluir uma delas, porque está sendo contada duas vezes. Tá bom? Do mesmo jeito aqui, se eu colocar azul aqui e azul aqui, e colocar invertendo aqui com vermelho, vermelho e vermelho, essas duas peças são iguais. Quando eu girar ela na vertical, elas ficam do mesmo jeito, então eu preciso também excluir uma delas. Então, já excluí duas. Certo? Do mesmo jeito aqui, se eu colocar vermelho, vermelho, e agora inverter com o verde, colocar o verde embaixo, e agora o verde em cima. Quando eu girar na vertical, essa peça aqui vai ser igual a essa primeira, então eu já contei duas vezes, tenho que retirar uma das vezes. E ainda tem o caso que eu posso fixar a cor A com a cor C, e inverter somente as cores das horizontais. Então, eu posso fixar verde, verde, vermelho, né? ou azul, e inverter as outras cores. Então, aqui fica azul, 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 e agora eu vou inverter as outras cores. Eu posso colocar verde aqui, e verde em B. Agora eu inverto com vermelho. Vai ficar aqui vermelho, vermelho. Se eu girar isso daqui na horizontal, dá a mesma peça. Portanto, essa aqui foi contada passando uma vez a mais. Certo? Porque quando eu fiz essa contagem aqui, que deu 18, eu contei tanto essa peça, quanto contei essa. Então, eu preciso excluir uma delas. Continuando aqui, vamos lá. Digamos que essa aqui eu coloque azul, e coloque azul em B. Agora eu inverto. Eu coloco verde em B, e verde em D. Se eu girar ela na horizontal, uma delas foi contada duas vezes, portanto, eu preciso retirar. Aí nessa daqui, eu posso colocar azul em D, e azul em B. Certo? E agora eu posso inverter com o vermelho. Eu coloco vermelho em B, e coloco vermelho em D. E se eu girar na horizontal, essas peças são iguais, portanto, eu preciso excluir uma delas. Aí perceba quantas peças eu excluí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis peças. Então, ao todo, deu dezoito. Mas de dezoito, eu preciso tirar seis, que foi contada duas vezes, portanto, só sobra doze. E isso daqui, daria a letra B. Mas agora eu te pergunto, quem é que no mundo, teria essa visão aqui, de perceber, que essas peças, girando na horizontal, ou na vertical, daria a mesma peça? Sim, deixa aqui na descrição do vídeo, se você resolveu essa questão, sem ver a solução dela, deixa aqui nos comentários, se você conseguiu ver, isso daqui, de perceber que peças, com cores diferentes, invertos ou opostos, invertendo, se daria a mesma escolha. Comenta aqui, se você conseguiu ver isso, tá bom? Eu particularmente, quando resolvi a primeira vez, não consegui perceber. Certo? Pessoal, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida no vídeo, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.